Música Então bora lá começar? Então aqui ó Vou colocar 3 ovos Se vocês olharem essa receita, gente, é a mesma receita que eu sempre faço 2 3 ovos Aqui ó, eu tô achando que eu passei um pouquinho do óleo Tirar só um pouquinho aqui É, agora sim Ó Agora eu vou Inteirar O leite Que é meio de cada Tá bom? Aí você vai colocar aqui Acrescentar um copo Presta atenção Um copo de trigo Gente, olha que massa mais linda Olha isso Aí eu vou tirar aqui ó E vou mexer as laterais Tá bom? Se eu quisesse fazer esse bolo branco Eu podia fazer Ó Aí eu vou pegar mais um copo Então O total são 2 copos de trigo Então eu vou pegar mais um copo de trigo aqui 518 Seja bem-vinda, meus amores Lembrando que esse bolo Se vocês quiserem rechear ele, tá bom? Você diminui só um pouquinho o óleo, tá? Só diminui um pouquinho o óleo Ó Vou limpar minhas mãos aqui Porque ele fica bem macio Deixa eu limpar minhas mãos Nesse momento Eu vou acrescentar novamente mais um copo Então qual que foi a medida? 3 ovos 1 copo de açúcar 1,5 copo de óleo 1,5 copo de leite 2 copos de trigo, ok? Ligar minha bateria, ó Tá vendo? Então quanto que eu coloco de corante? Você vai colocar a quantidade que fica bem vermelhão Tá bom? Mostra aqui, Bela, por favor Ó Você vai ver a quantidade Então coloquei aqui Vou mexer Não compro Tem corante que deixa o bolo rosa Tá? Eu já passei muito nervoso Viu, gente? Pra mim O que deu certo Foi o da mano Ó Meninas, ela tá fazendo o bolo red velvet E quando acabar a live A receita vai tá lá no YouTube amanhã de manhã Tá bom? Isso Ó Tá vendo que ele ficou rosa, né, gente? Eu vou vir novamente e vou espremer aqui, ó Ó O corante é opcional, tá? Você vai colocar do tom que você quiser Lembrando que um bolo red velvet ele tem Que fica vermelho, tá bom? Deixa eu tirar aqui Gente, olha que massa mais linda Ó Gente, eu ganhei esse trenzinho aqui É... Pão duro Gente, ele é muito bom Ele rapa toda a massa Ó Rapar tudo, gente Ó Gente, eu dei um pouco do leite condensado de ontem Mais ou menos aí, ó Ó Olha que leite condensado grosso, gente Umas cem gramas eu tenho aí De leite condensado Caseiro Ó A Alexsânia falou que a tradução é vermelho veludo Ah, a tradução? Por isso que o pessoal fala veludado Não vai fermento em pó? Foi fermento, amor Uma colher de sopa, tá? Aí é mais ou menos 200 ml de leite, tá? Minha, tá lá no YouTube, tá bom? Ó, 200 ml de leite Ó, uma colher rasa de maisena ou amido de milho A Ivani Foi o que eu fiz com um pedaço de sal recheado com presunto e queijo Olha Uma colher rasa, tá, gente? Vou colocar aqui Ó, a Isabela foi ver, gente Ó, uma colher de sopa não muito cheia de margarina 200 ml de leite É, deu uma cem gramas de leite condensado, tá bom? Ó, salgada faz isso Uma cem gramas de leite em pó Patrícia, como você sabe, mais ou menos eu sei já a base por causa do copo Tá? Então aqui, ó, foi cem gramas de leite condensado É, foi cem gramas de leite em pó mesmo Leite ninho, perdão É, 200 ml de leite Uma colher de sopa rasa De amido e de margarina Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.